Gente, esse é o jardim da minha, da Kátia, minha amiga. Olha, aqui temos a samambaia, né? Esse aqui eu não sei o nome, mas é linda. Aqui, essa aqui é a rosa do deserto. Tem essa aqui, que é mais novatinha, mas olha o cacho dessa, que linda, gente. Aqui temos essas plantas, né? Lindas. Olha, vamos conhecer lá, gente, os beija-flor. Olha como vem beija-flor ali, ó. Deixa eu filmar mais de longe. Olha eles vindo ali tomar água. Não sei se você está conseguindo ver os beija-flor. E os passarinhos. Olha, tem passarinho ali que não é beija-flor, né? Vamos ver. Vamos ver comigo. É água pura, né? Eles não colocam açúcar para não prejudicar, né, o passarinho. Vocês olham como tem? Olha, eles estão tudo ali na árvore. Olha, que lindo. Já vou mostrar o jardim. Tem mais plantas aqui para ser vista, né? Para nós conhecer no jardim aqui da Kátia. A festa que eles fazem, gente. Olha. Ali, tomando água. Olha. Então, aqui, vamos aqui a mais adiante. Tem essa palmeira linda. Aqui tem, né? Eu acredito que é a pata de elefante. Me corrigem, né? Se eu estiver errada, mas essa é a pata de elefante, né? Linda. Essa aqui é a crista de galo. Olha. Olha o amor. Que lindo. Aqui tem um tipo de espada de São Jorge. Ó. Que linda. Essa aqui é um lírio. Tipo de um lírio, né, gente? Deixa eu filmar daqui para lá. Que está contra o sol. É branquinha, olha. Maravilhosa. Está cheia de flor por cima. Que lindo. Tem mais plantinha. Mais crista de galo. Essa aqui é a mais planta. Mais flor. Aqui também tem, ó. Olha que linda. Essa é a lança de São Jorge? Acho que sim, né? Igual o quintal. Há mais uma pata de elefante aqui, ó. Essa está com os galhos em cima, ó. Que lindo. Essa é a outra florzinha. Que eu esqueci o nome. Essa aqui dá uma flor bem roxa. Bem linda. E eu espantei aqui os beija-flor, né? Os beija-flor que estavam aqui, ó. Tem as orquídeas. Olha. Olha ali, ó. Eles são tão mansinhos, ó. Está vendo? Ó. Aqui na planta, ó. São tão mansinhos, né? Olha, ó. Olha quantos passarinhos. Passarinhos. Mesmo eu aqui, eles continuam ali, coitadinhos. Essa aqui dá uma flor muito cheirosa de mel. Precisa de sentir o cheiro. Olha ali, ó. Aqui as orquídeas, os galhos. Aqui tem mais essas plantinhas. Aqui o sombreiro. Sombreiro com os chifres de viado, né? Chifre de viado, chama. Olha que lindo. Um, ali mais uma planta. Olha a espada de São Jorge. Aqui tem mais, ó. Costela de Adão. E o antúlio. Tudo aqui no Jardim da Cátia. Esses aqui estão no vaso, né? Aqui dentro, né? Tem essa samambaia aqui. Bem lindo. Deixe seu joinha, né? Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Ative o sininho das notificações. Beijo! Tchau!